Meu bem me deixou aqui Uma dor desesperada Não estava nos meus planos Diz quem ama um dia volta Vou ficar te esperando Amor sem você aqui É triste o que estou passando O desprezo é doído Machuca de causar dano Não sei por onde ela anda É o que está me incomodando Os caminhos que passava Ela está evitando Deve ter mudado a rota Pra que não se encontramos Quanto mais tu me despreza O dobro estou te amando Uns para a felicidade Pouco estão se importando Não é sempre que ela bate Na porta nos procurando Desfazer de quem te ama É castigo aproximando Sou escravo do chicote Na mão dela me surrando E a tal felicidade Cada vez se afastando Nosso amor é uma cratera Que só vai se afundando Nosso amor é uma cratera Que só vai se afundando Passou pela minha vida Como o vento miluando E só soube te levar Nunca mais te retornando Eu fiquei com a saudade Pra sempre me acompanhando E aí E aí